Estimados irmãos e irmãs, por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. Nesta mensagem, quero celebrar com vocês a continuidade e a diversidade de nossa igreja, baseada desde o início no testemunho de Jesus Cristo. A passagem do Evangelho deste último domingo de junho resgata o exemplo de Pedro, homem que evangelizou os judeus, e também de Paulo, que levou o anúncio da Boa Nova para todas as nações. Os dois estavam unidos no mesmo propósito de seguir Jesus até a morte, e não foram pessoas apenas de palavras, mas sim testemunhas de que a fé remove montanhas para que a palavra de Jesus chegasse até Roma e ultrapassasse fronteiras. Os exemplos de Pedro e Paulo mostram que a igreja não é edificada sobre pessoas, mas sobre a confissão de fé no Cristo ressuscitado e ressuscitador. Não apenas nos discursos e palavras, mas no testemunho de servir aos mais necessitados. É isso que move a pastoral da criança, outras pastorais e tantas iniciativas que levam a igreja para junto das comunidades, na prática do bem. Por estes dias celebramos também o dia do Papa. Te convido a rezar por ele e seguir o exemplo do Papa Francisco, voltando o olhar aos mais pobres e prezando pela simplicidade. Uma ótima semana a todos vocês!